Uh, yeah, ah, ah, ah Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Entra bem no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda eu do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu Em nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Que elas cercam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda eu do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu Em nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas cercam e caem ao chão Te trago os meus versos Não gostou? Como é bobo, meu Amém? Ouro Tchau.